Daniel Corbier, tudo bem pessoal, encerramos o UFC 299 e que noite aqui em Miami na Flórida, vocês sabem bem que poucas cidades são tão divertidas quanto Miami e todas as vezes que a gente vem com o UFC para cá, o pessoal fica muito animado, eles são barulhentos e Shyamaly é uma estrela, em termos de estatísticas ele acertou mais golpes do que qualquer outro lutador na divisão, ele bateu em Tito durante cinco rounds acertando muitos golpes, esse foi um dos eventos maiores mais até mesmo do que o de Conor McGregor, tinha 20 mil pessoas aqui para assistir a luta principal, ele é uma estrela, apesar de todo o brilho não adianta se ele não lutar no nível em que lutou essa noite, no início da luta você poderia perceber que ele não era o mesmo Shyam que vimos em Boston, esse cara continua melhorando em um ritmo incomparável, ele tem ângulos, ele tem criatividade, Tito era um pouco mais lento, mas ele começou a crescer na medida que a luta ia avançando, mas Shyam não permitiu que Tito crescesse mais na luta, Shyam trocava de postura, mudava os ângulos, aplicava uppers, O'Malley lutou lindamente pessoal, ele mostrou que está em outro nível, muitas pessoas não queriam dar crédito a esse garoto, porque parecia que ele estava recebendo um tratamento especial pelo UFC, mas a verdade é que ninguém move o jogo como esse garoto, e mesmo que ele tivesse recebido um tratamento especial, é porque a empresa vê potencial no que ele poderia ser no futuro, e agora é claro, esse investimento está começando a render dividendos, mais também tiramos o chapéu para Tito, sabemos o quanto ele é durável, mas aguentar uma surra que ele levou essa noite prova o quão duro ele é, aquela ajoelhada que ele levou teria nocauteado qualquer um, o som que aquela ajoelhada fez foi tão alto na arena que ficamos tipo, ó meu Deus a luta acabou, mas não, Tito continuou pressionando e continuou tentando cumprir os seus objetivos, de se tornar campeão, mas infelizmente ele encontrou em seu caminho outro campeão e que está acabando com todo mundo, temos que tirar o chapéu para Xeomalley, e ele desafiou Ilha Topuria, quero dizer, é uma luta interessante e divertida, mas eu acredito que o Merab deve ser o próximo a disputar o título, eu acredito que é um dos confrontos mais difíceis da divisão, mas se Merab ficar no alcance de O'Malley, eu acredito que ele vai ter problemas. Obrigado.